Vem, sem intimidade comigo, não há como tu vencer Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você Mas sondei seu coração e vi um desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto o corpo a prioridade pode vir o que vier Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido, verás livramento, sou eu teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa Enquanto de glória eu não te honra Mas sondei seu coração e vi um desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingido, verás livramento, sou eu teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa Enquanto de glória eu não te honra Mil cairão ao teu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido, verás livramento, sou eu teu Deus Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa Enquanto de glória eu não te honra Filho Filho Estou contigo Amém.